Bem, resolvi gravar aqui para falar sobre a minha experiência com o Detox31, que é um emagrecedor que está aparecendo muito na internet. Eu me chamo Eduardo e sou do Rio de Janeiro, de Niterói. E, bem, eu queria chamar a atenção aqui e falar sobre alguns detalhes desse produto, para quem está pesquisando, quer comprar esse produto. Eu conheci o Detox31 no anúncio também, através da internet. Comecei a pesquisar muito sobre ele antes de comprar. Também descobri que tem muito site falso dele, tá? Então, por esse motivo, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Ou se eu não consegui, vou deixar no primeiro comentário o site oficial do Detox31, para que você, sei lá, se fizer sentido para você comprar esse produto, para você comprar no site oficial, não tem nenhum problema de estar comprando um produto falso, que não vai funcionar, ou que vai te trazer algum prejuízo, ou até te colocar em algum risco, né? Eu comprei o Detox31 porque eu precisava perder peso, mas muito mais na linha de cintura, barriga, né? Eu tenho muita tendência à barriga, apesar de eu não estar tão obeso, mas a minha gordura se localiza logo na barriga, e o meu rosto, né? Porque eu já tenho o rosto redondo. Eu faço treino, mas não tenho uma alimentação muito boa, Então, eu resolvi comprar esse suplemento para me auxiliar. E, em dois meses, eu perdi cerca de 8, 9 quilos, tá? No total. No primeiro mês, eu perdi mais, perdi 5 quilos. No segundo mês, deu uma diminuída. Eu acho que é até um pouco natural que isso aconteça. Mas, enfim, o Detox31, ele é um produto em cápsula, né? Você vem em um sachezinho com 60 cápsulas, então você toma duas ao dia. É bastante tranquilo, não dá nenhum efeito colateral, diferentemente de outros medicamentos e suplementos aí para perda de peso. Quem já usou sabe do que eu estou falando. Ele reduz apetite, ansiedade, Principalmente quem tem aquele desejo de comer doce Depois de uma alimentação, do almoço, da janta, Isso acaba, tá? Então, eu tinha muito esse costume de comer doce Após uma das refeições. E uma outra coisa legal também é que ele dá disposição. Ele, tipo, te dá ânimo, energia, Além de eliminar a gordura mesmo localizada. Ele também melhora o funcionamento do intestino. Então, uma coisa que eu percebi, até por conta da idade, Chegou um certo tempo da minha vida Que eu comecei a ter muito problema de prisão de ventre e tal. E ele normalizou isso. Então, só isso aí você já começa a perceber Seu corpo já ficar melhor, você dorme melhor E aí começa a responder a dieta, né? Você começa a ter resultado, tá? Recomendo que você também procure beber água, né? Porque é essencial pra qualquer processo de perda de peso Beber água é importante, porque também ajuda a desinchar. Então, é importante. O Detoxi T1, ele tem berinjela, cafeína, café verde, chá verde. Então, são elementos, ingredientes naturais que aceleram mesmo a queima de gordura e que trazem energia, né? Por exemplo, a cafeína, ela além de acelerar o metabolismo, ela também traz energia, né? Melhora também ali a definição de músculo, enfim. Então, vale super a pena. É um produto bom. Eu sou do Rio de Janeiro, então pra mim ele chegou aqui, se eu não me engano, com 4 dias úteis. Eu acho que vai depender no site, se você entrar aí abaixo. Você vai ver que pra cada região tem um prazo ali que eles pedem. Mas foi bem rápido. Foi 4 dias. Eu comprei tipo uma segunda, na quinta-feira eu tava aqui em casa. E chegou bem certinho. Eu comprei o kit com 3, mas se eu não me engano, você pode comprar 1, 2, até 5. Eles recomendam usar um período de 3 a 5 meses. Eu vou usar 3 meses, tô no segundo mês. Acredito que 3 meses já vai trazer o resultado que eu quero. E aí é só manter. Tem uma preocupação quando a gente investe em suplemento pra emagrecer, é do efeito rebote, né? Que é voltar a engordar. Então, a proposta é não trazer o efeito rebote. Porque ele vai te ajudar numa reeducação. Então, como você vai deixar de comer doce, você não vai sentir mais desejo de beber, de repente, um refrigerante, de pão picolé, depois da comida. Então, você aproveita e faz uma reeducação alimentar. E aí, se você se manter assim, você, francamente, não vai voltar a ganhar peso. E não pelo fato de deixar de tomar o Detox 31. Então, é um produto que vale a pena. Tá aprovado. Eu só chamo a atenção pra você comprar num site oficial. Evitar de comprar qualquer outro site que não seja esse que eu tô deixando na descrição. Que você vai ver aí que é site oficial Detox 31. Você vai ver muitos sites estranhos aí na internet. Mas esse é o site oficial do produtor. E comprando nele, você vai ter, inclusive, garantia de 30 dias. Se por acaso você, sei lá, achar que o produto não foi bacana pra você, eles devolvem, inclusive, a grana. Então, é isso. Espero que esse meu depoimento aqui te ajude. E se você tiver alguma dúvida, comenta aí que eu procuro gravar um segundo vídeo respondendo e contando um pouco mais da minha experiência com o Detox 31. Tá bom? Sucesso aí. Obrigado por assistir. Deixe seu like aí. Não esquece. Até a próxima. Obrigado.